O Entenda Direito dessa semana traz um assunto muito polêmico que está sendo noticiado na imprensa escrita, falada e televisada a respeito da indicação do Cristiano Zanin pelo presidente Lula ao argumento que ele não deveria ser aprovado junto ao Senado, uma vez ser amigo pessoal do presidente e por ter atuado como advogado do Luiz Inácio Lula da Silva nos processos da Lava Jato. Questionado a esse respeito pelos telespectadores de Guaxupé, qual seria o meu entendimento como advogado e não como pessoa física, cidadão comum? Eu venho aqui defender a classe do advogado porque nós advogados, acima de qualquer situação, nós temos um código de ética a ser respeitado e a gente preserva muito o código de ética porque se nós sairmos disso a gente responde por um inquérito administrativo e somos compelidos a sanções caso a gente não cumpra o código de ética. O que eu quero deixar claro, como advogado que sou, que como a legislação brasileira, a Constituição Federal dá a prerrogativa poderes ao presidente da República quando existe uma vaga, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça, a indicar uma pessoa qualificada, necessariamente não precisa ser da sua confiança, mas tem que ser uma pessoa qualificada. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entendeu que o Cristiano Zanin preenche os requisitos para ocupar o cargo que está sendo discutido por ser um jurista, ser um advogado renomado e ter um conhecimento vasto na legislação brasileira. Isso não impede a ele exercer a atividade como ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo indicado pelo Luiz Inácio Lula da Silva, do qual ele foi advogado, quando o Luiz Inácio Lula da Silva já não exercia a presidência da República. E ele foi advogado, foi contratado e, obviamente, que ele deve ter sido indicado por alguém ao Luiz Inácio Lula da Silva para ser um advogado. A pessoa, quando está precisando de serviços profissionais, ela geralmente procura contratar o melhor advogado. E foi o que o Luiz Inácio Lula da Silva fez. E não quer dizer que a indicação do Luiz Inácio Lula da Silva pelo Luiz Inácio Lula da Silva seja uma maneira de contemplá-lo pelos bons serviços prestados a ele na sua defesa. E isso não impede o exercício do advogado Cristiano Zanini, ao assumir e for aprovado pelo Supremo Tribunal, pelo Senado, desculpa, a exercer sem imparcialidade, parcialmente, ou seja, ele tem que exercer a conduta de como ministro e não como advogado, ele tem que cumprir a lei. Então, eu não vejo esse tipo de ministro, ah, ele não pode ser ministro porque foi advogado do Lula. Pode sim, porque ele tem que exercer o código de ética da advocacia e tem que respeitar a lei maior que é a Constituição Federal e respeitar também o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E isso não pode exercer. O que ele pode fazer, e acredito que ele como advogado que é, é se amanhã surgir uma matéria da qual ele foi advogado ou alguma matéria do qual houve a participação dele na Lava Jato, tenho certeza absoluta que ele vai se dar como impedido. Olha, a indicação é do presidente, a aprovação é do Senado. Se o Senado aprovar para a maioria, qual é a contestação nesse sentido? Está aprovado e pronto. Isso ocorreu com os dois ministros indicados pelo Bolsonaro e o Senado aprovou. Houve alguma contestação nesse sentido? Então, nós temos que pautar para a ética, para o respeito, para o conhecimento técnico, jurídico e parar de ficar fazendo fantasias que pode e não pode. Então, vai aqui, como advogado que sou, eu não tenho lado partidário, não sou nem de A e nem de B e nem de C. Estou analisando conforme me pediram e várias pessoas cidadãs de Iguaxupé pediram a minha opinião como advogado e não como cidadão comum. Música Música